E aí, pessoal? Essa é a minha caranga. Atrás de mim tem um poste, mas também tem um carro. Como é que eu vou sair daqui? Jesus! Ó, eu vou manobrar. Olha aqui, ó. Carro e poste atrás de mim, ó. Eu vou manobrar e passar nesse espacico aqui. Olha o espacico. É isso que eu vou fazer. E aqui eu tenho uma parede. Se treinar, consegue. Tá aí pra vocês, pessoal. Como eu não tenho como mostrar lá de cima, de outro lugar, eu vou mostrar pelo retrovisor, tá bom? Vocês estão vendo aí um poste, um carro atrás de mim. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou medir a minha distância do poste. Só pra vocês verem no retrovisor a manobra, tá? Vamos lá. Vindo pra cá, tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo, mas tem o poste. O que eu tenho que fazer? Colocar uma primeira, colocar o carro pra frente, mover todo o volante aqui pro canto e entortar esse carro pra sair. Ó lá, ó. Se eu for reto, vai bater lá no carrinho que tá lá atrás. Mas ó o que eu vou fazer. Eu vou entortar mais. Olha aqui, ó. Tudo o movimento de volante. Olha aí, ó. Aí eu abri um espação pra mim. Do lado de cá eu vou conferindo também. Vejam lá que é uma manobra super segura quando a gente domina o que tá fazendo. Quem não treina, chora, grita, deixa o carro, pede pra um estranho fazer. Mas mulheres independentes dirigem e sabem manobrar como ninguém. Aí a gente olha lá atrás, porque também tem um coqueiro. Tá pensando o quê? Que desgraça a pouco é o quê? É bobagem. Aí a gente vai um pouco pra frente, porque eu tenho que descer na guia rebaixada. Do lado de cá eu tenho que ver a guia rebaixada. Ó lá. Já vi. Venho trazendo o carro aqui. Desarmou toda seta de novo. Não fica comendo bola. Vai olhando pelo retrovisor. Retrovisor de dentro. Ver se não vem um pedestre. Ó lá. E vocês vão vendo a rua, ó. A rua, a rua, a rua lá atrás. Ó, até que tu veja toda a rua atrás de tu. É boi, coisa linda. Treina. Tudo isso é pedal. Se você treinar pedal, você vai ficar, é... Fera. Espero que tenha dado pra ver aí, pessoal. Tchau. Tchau.